Olá, meus amores! Aqui é a torta de frango cremosa sem farinha. 4 ovos, 1 lata de milho, 1 quarto de xícara de azeite, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de orégano seco, 1 xícara de chá de cheiro verde, 1 xícara de chá de aveia ou farelas de aveia, 1 xícara de sopa de fermento, 1 colher de sopa de fermento, 200 gramas de peito de frango cozido com sal e desfiado, 2 tomates cortados, óleo e farinha para untar a forma. Modo de preparo, bata no liquidificador os ovos, o milho, o óleo, o leite e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o orégano, cheiro verde, aveia ou fermento. Use o botão de pulsar algumas vezes para misturar a massa. Adicione em seguida o frango desfiado do tomate e com a ajuda de uma espátula, misture bem, despeje em uma forma untada e enfarinhada e leve ao fogo pré-aquecida a 200 graus e ache por aproximadamente... Olá, meus amores, aqui é a torta de frango cremosa sem farinha. 4 ovos, 1 lata de milho, 1 quarto de xícara de azeite, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de orégano seco, 1 xícara de chá de cheiro verde, 1 xícara de chá de aveia ou farelas de aveia, 1 xícara de sopa de fermento, 1 colher de sopa de fermento, 200 gramas de peito de frango cozido com sal e desfiado, 2 tomates cortados, óleo e farinha para untar a forma. Modo de preparo, bata no liquidificador os ovos, o milho, o óleo, o leite e o sal, até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o orégano, cheiro verde, aveia ou fermento. Use o botão de pulsar algumas vezes para misturar a massa. Adicione em seguida o frango desfiado ao tomate e com a ajuda de uma espátula, misture bem. Despeje uma forma untada e enfarinhada e leve ao fogo pré-aquecido a 200 graus e ache para o aproximado... Despeje uma forma untada e leve ao fogo pré-aquecido a 200 graus.